A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas realiza durante toda essa segunda-feira, 19 de junho, o Seminário Estadual de Políticas sobre Drogas, Desafios e Oportunidades. O evento, cujo proponente é o presidente da comissão, deputado estadual Lucas Neves, do Podemos, reúne representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de entidades e organizações que trabalham na prevenção e na recuperação de dependentes químicos. Essa questão de drogas em Santa Catarina é um assunto que nos preocupa bastante. É um problema mundial, é um problema de saúde pública e que precisa da nossa atenção. Nós vamos fortalecer as políticas públicas com desafios e oportunidades. Este é o tema deste seminário que a gente realiza hoje, trazendo todo mundo para um grande debate. O primeiro painel do dia sobre políticas públicas apresentou o trabalho do Conselho Estadual de Entorpecentes. O CONEM é formado por 22 conselheiros de instituições governamentais e não governamentais responsáveis pelas políticas públicas ligadas ao enfrentamento às drogas no Estado. Nós precisamos aqui no Estado de Santa Catarina muitas ações ainda para serem colocadas em prática. O CONEM vem buscando a criação de conselhos municipais em Santa Catarina. É um Estado que é bastante desenvolvido, mas tem apenas cerca de 50 conselhos municipais efetivamente funcionando. E nós temos buscado também a colocação em prática da nossa lei, que é um fundo que prevê recebimento de recursos através de emendas parlamentares, através de doações, que também vai ajudar as nossas políticas públicas aqui no Estado de Santa Catarina. A programação conta ainda com temas sobre a importância dos conselhos municipais, os desafios dos agentes de segurança pública no combate ao uso de drogas ilícitas, o trabalho do PROERD, desenvolvido pela Polícia Militar há 25 anos em Santa Catarina, os principais desafios das comunidades terapêuticas, entre outros.